Eu compreendi que é inútil negar ou tentar, esquecer você. E dessa vez eu assumo que ainda você vive em mim, porque apesar da distância do tempo ou de outras pessoas, a tua imagem me segue, persegue, me manda, desmanda. É dona de mim, de mim. Eu compreendi que meus erros de ontem fizeram você lutar. Dá pra perdoar, dá pra perdoar. A quem nunca apesar dos seus erros deixou de te amar, dá pra perdoar. Dá pra perdoar. A quem nunca apesar dos seus erros deixou de te amar. Eu compreendi que é inútil negar ou tentar esquecer você. Porque apesar da distância do tempo ou de outras pessoas, a tua imagem me segue, persegue, E me manda, desmanda, é dona de mim, de mim. Eu compreendi que meus erros de ontem fizeram você lutar. Não vou dizer que são águas passadas pra você lutar. Mas se você for olhar os meus erros com muito carinho, você vai ver, eles são tão pequenos. Mas se você for olhar, dá pra perdoar. 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 A quem nunca apesar dos seus erros deixou de te amar, dá pra perdoar. Dá pra perdoar. Dá pra perdoar.